A ação através da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, SESP, lançou nesta quarta-feira mais uma etapa da Operação Cidade Segura, em conjunto com as Forças de Segurança do Estado. A Operação Cidade Segura tem como objetivo levar segurança para os cidadãos da região sudoeste do Paraná. Essa operação se divide em duas fases. A primeira fase, que é uma fase mais focada na Polícia Judiciária, que é o levantamento de alvos importantes de cumprimento dos mandatos de busca e apreensão e de prisão. Foi o que aconteceu pela manhã. A coordenação da área de inteligência foi feita pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, e agora essa operação ostensiva está sendo coordenada pela Polícia Militar. Vai até quando, secretário, essa operação? O que está previsto? Olha, nós temos essa operação, é uma operação integrada, de grande porte, é mais robusta. Ela durará alguns dias aqui na região, obviamente que eu não falarei quando ela se encerra, até para não prejudicar a questão de segurança da região. Fora essa operação, nós temos diariamente operações que são feitas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Para se realizar a Operação Cidade Segura, que vai abranger, além de Pato Branco, vários municípios da região sudoeste do Paraná, e uma reestruturação está sendo feita. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Cornel Jefferson, explica como é feita essa reestruturação para atender a operação, que não tem data para terminar. Onde realizaremos atividades de policiamento ostensivo preventivo, aumentando a sensação de segurança, não só aqui em Pato Branco, como em toda a localidade onde foi realizada a operação hoje pela manhã. Então, de forma simultânea, nós temos a operação saindo também das demais localidades, no mesmo formato que é aqui em Pato Branco. Comandante do Terceiro Batalhão, Major Vicente, reforça a importância de mais uma fase da operação Cidade Segura. A nossa atividade é ostensiva, o procedimento preventivo ostensivo, tanto que a característica das nossas viaturas, nosso fardamento é a ostensividade para uma ação de prevenção. Por isso que estamos, dessa forma, fazendo essa ação, entrando já agora, final de ano, período de festas, férias escolares, onde estamos atuando dessa forma para que possamos dar uma atenção maior à população e ela sentir a sensação de segurança e, assim, tirar criminosos de circulação, evitar outros delitos que possam ocorrer, bem como combater o contrabando, descaminho, tráfico de drogas, posse ou porte irregular de arma de fogo, bem como localizar pessoas que têm mandado em prisão e estejam fora de justiça. Essa é a intenção dessa operação. O efetivo será composto por policiais militares de todos os municípios do Sudoeste, além da Polícia Judiciária, com toda a sua estrutura. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Penal, integram hoje as forças de segurança atuantes aqui no município de Pato Branco para trabalhar preventivamente e também repressivamente no combate à criminalidade. Investigação, trabalho de inteligência, trabalham juntas, doutor? Com certeza, as forças de segurança trabalham juntas, buscando a proteção do cidadão.